E chegou a vez do BG Manhã do Povo, é a hora em que a sua reclamação vira reportagem. Hoje a gente vai mostrar a situação da dona Jaqueline, que é a mesma de muitos terezinenses vivendo em áreas de alagamento. Sempre que chove a casa dela no bairro Angelins, na zona sul da capital, fica tomada pela água e ela já não aguenta mais essa situação. A nossa repórter Bruna Leão foi conferir esse caso de perto, veja só. Os alagamentos em Terezina são um problema frequente durante o período chuvoso. Todos os anos, a casa da Jaqueline, no Angelim 1, fica debaixo d'água. E ela já não sabe mais o que fazer. Ano passado, no mesmo período, entrou água do mesmo jeito. Pelo mesmo período aqui, de março, a água estava do mesmo jeito. Só que foi à noite, durante a noite que entrou. Essa vez foi durante o dia. Eu estava sozinha com os meninos, meu marido nem estava aqui, eu me aperrei de um jeito. É muito difícil. A água desce pela frente e pelos fundos da casa e acaba invadindo e causando muito medo aos moradores. Além do prejuízo financeiro, ela conta que às vezes fica sozinha com os filhos e tem que fazê-los subir nos móveis para fugir do alagamento. Aí as crianças tudo pequenas é obrigada a ficar tudo atrepada, porque senão vai embora na água. Nas paredes, é possível perceber até onde a água subiu. E nem depois de ter concretado uma parte da porta, foi possível impedir a entrada da água. A gente quer pedir ajuda, mesmo com material, para subir essa casa, que é a segunda vez que entra água. A gente está com tanto medo que vem a outra chuva forte novo, que quando começa a chover a gente, a menina está lá em casa, mãe e a Jaqueline. Aí eu disse, deixa ver aí se a chuva vai engrossar. No final da entrevista, uma surpresa. A Defesa Civil chegou para avaliar a situação e buscar uma solução para o problema. A gente procura atender o mais rápido possível. Teresina todinha está na mesma situação. As chuvas vão continuar ainda, pelo menos, esse mês e o próximo mês. O próximo mês vai diminuir até um pouco. A gente espera segundo o Instituto de Meteorologia. Então, a nossa preocupação é essa, é a reclamação que a gente pede que reclame para o 199, através do 99. Como Teresina é muito grande, a área de Teresina, então a gente tem que visitar de acordo com a programação, a solicitação feita. Nós estamos aqui para verificar, encaminhar o nome dela para Saad, e para que tome o mais rápido possível a providência. É, gente, essa situação complicada, essa senhora vive, eu não sei nem dizer, descrever a situação que essa senhora vive, ano após ano, tendo a casa invadida por água, perdendo pertences. Olha isso aí, gente, cadê o poder público que não faz nada? Ano após ano, você ter a sua propriedade, algo que lhe pertence, cheio de água suja, gente, isso leva doença, isso leva prejuízo. A vida dessa mulher não é fácil quando chega o período chuvoso. Cadê o poder público para fazer alguma coisa por essa senhora? A gente está esperando, gente, a gente está esperando uma resposta do poder público a respeito desse assunto. Vamos atrás, vamos voltar na casa dessa senhora, porque é um absurdo. Ela tem crianças, está aí a casa dela. Imagine você na sua casa. Do nada começa a chover e tua casa fica desse jeito. Você corre para onde? Você faz o quê? Olha o risco de vida. Tem doença? Perde aí seus pertences? Sofá não tem, né, gente? Você observa que é uma residência simples. É uma mulher que batalha pela vida. Para ter tudo o que ela tem, ela batalhou e muito. E tem a casa, ó, completamente cheia de água após uma chuva. Isso é uma vergonha para o poder público. Essa é a grande verdade. 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 Essa é a grande verdade.